Uma voz tá me dizendo assim Desliga o celular, olha em volta Sinta o vento batendo no rosto Ande descalço no início da primavera Toque violão, faça uma canção Corra na areia, contemple o mar Tome mais sorvete, coma mais brigadeiro Cante no chuveiro, digite menos Abrace mais, sorria Olhe pro sol e dê bom dia É só uma vida É Viva Antes de desistir Amor Tenta o meu Por favor Tenta o meu Vem os telescens, joga fora Vai embora e diz que não Não deu Mas antes de sobrar Vou mesmo Direto vem na minha cabeça Cara, que falta eu fazer Viva Estão lutando a mãe desse mundo Viva 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 Só os áudios cantam comigo de novo. Eu amo você demais.